Um agressor levou a pior em um confronto com a policiais na cidade de Livramento, no Cariri, Paraibano. Presta atenção. O homem identificado como Miro Gonçalo estaria agredindo o dono de um bar na manhã do sábado quando a polícia chegou no local. Os policiais foram recebidos a bala pelo suspeito e no confronto, o que aconteceu? O Miro. O Miro foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para o Hospital Geral de Itaperuá, mas a morte foi confirmada no local. Vai atirar na polícia? Tá de brincadeira? Um fato curioso é que o irmão da vítima, identificado como Neco Gonçalo, também foi morto recentemente durante uma troca de tiros contra a polícia pernambucana em um parque de vaquejada na cidade de São José do Egito. O irmão morto foi morto no confronto com a polícia e agora ele também vai lá e atira nos policiais depois de agredir o dono de um bar. Já era, né, meu filho? Caixão e vela preta.